Fala galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar como lixar o EVA e fazer peças como a sombreira e a expressleta. Então se prepare que durante esse vídeo eu vou revelar vários segredos, coisas que ninguém fala pra vocês e dar várias dicas sobre como lixar o EVA. Depois desse vídeo, com certeza, os itens da sua armadura, das suas peças de EVA vão ficar com um acabamento muito melhor. Então, vamos ao tutorial! Então vamos lá! Pra explicar como lixar o EVA, eu vou usar como exemplo essa ombreira aqui, porque ela é um excelente exemplo, já que ela é feita praticamente toda de EVA. As únicas partes dela que não são feitas de EVA são essas três caveiras aqui e essas partezinhas brancas aqui, que são feitas com velcro. O restante dela todo é feito com EVA. E falando em EVA, existe dois tipos de processos de lixamento de EVA. O lixamento, onde você vai lixar ele, de uma maneira que ele fique mais plano, ou coisa mais reta, e o lixamento, onde você vai deixar ele mais curvo ou arredondado. Vamos lá! Olha só! Então, vendo esses detalhes aqui, desgaste nas peças, nesses pontos aqui, esses pontos aqui são lixamentos mais curvos ou arredondados. Tanto aqui, quanto aqui nas pontas, vai ficar a ponta arredondada. Aqui, pra ficar a aresta arredondada. E existe um lixamento plano ou reto, que é um lixamento que fica mais reto, literalmente. Olha aqui, esse aqui é um lixamento mais plano ou reto. Dá pra ver se é melhor. Parece que vai lixar assim. Aqui, nesse L de corrente também, dá pra notar o lixamento mais plano ou reto. Nessa parte aqui. E, lixamentos diferentes, são feitos de maneiras diferentes. E eu vou explicar cada uma delas agora. Olha só! Pra fazer o lixamento reto ou lixamento plano, você vai usar a lixa como essa aqui, que é uma lixa pra metal, que aqui no Brasil eu conheci como lixa ferro. Eu uso normalmente a lixa pra metal número 36 ou a 40. E eu gosto de cortar um pedaço dela e colar esse pedaço em pedaço de madeira, como esse aqui. Aqui. E pra colar essa lixa na madeira, eu uso simplesmente uma super cola, como essa aqui, qualquer marca. Uma vez colada, é só lixar o EVA. Mas aqui tem um detalhe, essa lixa aqui é muito áspera. Então, quando você estiver usando ela, você vai ter que proteger suas mãos. Porque é muito fácil, se você está lixando alguma peça aqui, a lixa pegar no seu dedo. E, como eu disse, essa lixa aqui é pra metal, ela é muito áspera, então ela vai machucar. Por isso, você tem que usar uma luva grossa, como essa aqui. Pode ser essa aqui, pode ser outro modelo. Então, quando você estiver trabalhando com a lixa pra ferro, lixa pra metal, você tem que usar uma luva grossa. Aqui. Pra mostrar como lixar esse aqui, eu vou pegar esses bloquinhos aqui de EVA, que eu colei. Só dá pra ver aqui a cola. Vou colar mais um pedaço aqui e vou cortar uma pirâmide nele. E vou lixar. Como a pirâmide tem todos os lados retos, vai dar certinho pra esse exemplo. Agora eu vou mostrar como fazer isso. Eu vou mostrar como fazer isso. Eu vou mostrar como fazer isso. Depois de cortar e lixar o EVA, a minha pirâmide ficou assim. Você pode ver aqui. Olha só. Ela não ficou perfeita, mas como esse é só um exemplo, dá pra mostrar bem a técnica. Tudo que eu fiz, foi cortar um pouco do EVA usando um estilete. E depois eu lixei ele usando a lixa pra metal. Essa lixa aqui. Eu comecei usando essa lixa aqui, a folha inteira, pra lixar grandes áreas. Que é mais rápido. Mas quando eu preciso lixar uma área menor, ter um controle maior da lixa, eu prefiro usar essa lixa aqui que tá colada no MDF, na madeira, no caso. Porque aqui eu tenho o controle do ângulo da lixa. Eu posso mudar o ângulo com mais facilidade. Aqui. Eu tenho sempre uma base plana pra lixar. Já aqui com a lixa, a folha de lixa inteira, eu tenho que apoiar ela em algum canto, como por exemplo nessa mesa aqui. Tô gravando. Apoiar a lixa na mesa, vou lixando. Mas sempre uma área muito grande, eu não tenho como levantar essa lixa aqui pra lixar e deixar o lixamento plano. Correto? Coisa que eu posso fazer com essa aqui, ó. Então essa aqui, a lixa colada na madeira, eu consigo mudar o ângulo dela aqui. Só posicionando ela aqui na hora do lixamento. Ok? Depois de lixar, nota que o EVA ele fica assim, ó. Com uns grãos, uns riscos, como se fosse arranhados. Aqui não adianta mais lixar com outra lixa mais fina, porque isso aqui não vai mudar muito não. Pra resolver isso aqui, você tem que esquentar o EVA. E pra esquentar esse EVA, você pode usar o sopro aerotérmico, muito mais potente. Na verdade, o sopro aerotérmico é alguma coisa entre 5 e 10 vezes mais potente que um secador de cabelo. Então nunca use isso aqui como secador de cabelo. Não use. É muito perigoso. Isso aqui vai queimar sua cabeça. Literalmente. Mas eu posso usar ele aqui e esquentar o EVA. Rápido. Só não posso demorar muito. Quando eu esquentar o EVA, esses grãozinhos aqui do EVA, esses arranhões, eles vão sumir. Mas como isso aqui é uma peça pequena, eu prefiro usar um isqueiro. Como esse aqui. Olha só. Eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo. Eu vou passar a chama bem rápido. Assim. Quando eu passei toda uma face, eu passo meu dedo aqui de leve. O isqueiro não esquenta o suficiente o EVA até o ponto de ele queimar meu dedo. Porque eu estou passando rápido. Olha só de novo. Peguei o isqueiro. Passei aqui na face. Passei meu dedo. Só isso. Só isso já melhorou muito o aspecto aqui. Vou tentar mostrar aqui na câmera. Olha só. Vou tentar focalizar aqui melhor. Esse aqui é o lado que eu passei o isqueiro. Isqueiro não passei o isqueiro. Não tem diferença? Olha só. Do outro lado que eu passei o isqueiro. Do outro lado que eu não passei o isqueiro. Estão vendo os grãos aqui? Os arranhões? Olha só. Está bem mais lisinho. Então essa é a maneira de fazer um lixamento plano. Você lixa com o lixo para metal. Depois esquenta o EVA com o isqueiro ou um sopro do térmico. Eu prefiro o isqueiro quando a peça é pequena. Mas quando a peça é grande o sopro do térmico. Seria melhor. E aqui tem uma precisa de ser importante. Sempre que você estiver trabalhando com o EVA tanto para melhorar o acabamento dele ou para modelar ele com calor nunca use o secador de cabelo. É sério. Nunca use o secador de cabelo. O secador de cabelo é uma péssima opção para trabalhar com o EVA. Sem precisar de esquentar ele. Porque na maioria dos casos ele não vai funcionar. Tá. Existe um caso onde o secador de cabelo funciona. O EVA ele tem três densidades. Tem a densidade baixa densidade média e densidade alta. Em alguns casos na densidade baixa o secador de cabelo funciona. Mas em outros não. Já na densidade média e na densidade alta o secador de cabelo não funciona. Então esquece o secador de cabelo. Para trabalhar com o EVA tudo bem que você precisa esquentar ele você vai usar ou um sopro do térmico ou um isqueiro. E essas duas ferramentas aqui são indicadas para esquentar o EVA. Porque elas esquentam bem mais que o secador de cabelo. Então toda vez que você vai trabalhando com o EVA e precisa esquentar ele por algum motivo para melhorar o acabamento ou para modelar você tem que usar uma dessas ferramentas. Agora você já sabe como fazer o lixamento plano ou lixamento reto com o lixamento que eu usei aqui nessa região aqui do outro lado também nessas cantos aqui nessas peças aqui esses lados aqui e para fazer algumas partes das peças corrente vou mostrar como fazer o lixamento curvo ou arredondado que é o lixamento que eu usei esses detalhes aqui desgaste os cantos da peça corrente aqui nessa parte aqui onde acaba o cano e começam os dentes e vou forçar aqui um pouquinho para mostrar melhor nessa partezinha aqui tem um desnível eu usei o lixamento curvo ou arredondado para fazer o desnível aqui além disso eu usei também aqui com esse detalhe e para fazer esse tipo de lixamento você vai precisar uma ferramenta como essa aqui uma micro retífica como essas duas aqui essas são as minhas micro retíficas essa aqui foi a minha primeira micro retífica hoje em dia ela já não funciona mais ela está com defeito então eu comprei essa aqui essa aqui na minha opinião essa marca aqui ela tem o melhor modelo micro retífica do mercado brasileiro atualmente na minha opinião se você quiser saber qual é o modelo micro retífica que eu estou falando esse modelo aqui qual saber o nome do modelo é só me mandar uma mensagem no meu instagram o instagram está aparecendo aqui ao lado arroba de crítica aos make também tem um link no meu instagram aqui abaixo do vídeo na descrição dele é só me mandar uma mensagem lá que eu explico qual é o modelo micro retífica que eu uso e porque na minha opinião ele é o melhor modelo micro retífica do mercado brasileiro atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo mas independente do modelo que você use é importante você ter uma micro retífica pode ser de qualquer modelo não importa isso a diferença de um modelo para outro é a questão mais da durabilidade da ferramenta alguns modelos elas quebram mais rápido em outros elas demoram mais a quebrar por exemplo essa aqui essa micro retífica aqui durou mais de 5 anos comigo essa aqui vai durar muito muito tempo eu não sei dizer quanto tempo porque eu não posso prever o futuro mas ela vai durar muito tempo essa marca aqui de ferramenta as ferramentas são muito boas são muito duráveis e esse modelo aqui é muito bom mas enfim você pode comprar uma micro retífica de modelo mais fraco modelo chinês por exemplo modelo mais barato e ela pode durar muitos anos eu conheço uma agoria que ela tem uma micro retífica de modelo chinês e ela já usa essa micro retífica há uns 4 anos tranquilamente e a micro retífica funciona muito bem e é um dos modelos muito baratos nem por isso é um modelo ruim é um modelo que funciona quando você compra a micro retífica ela vai vir com kit e peças como esse aqui com várias pecinhas cada peça tem o uso mas para lixamento eu vou me focar em 3 peças que são a lixa de cilindro essa chavezinha aqui e essa peça aqui o lixamento também a lixa cilindro é a lixa que vai fazer o lixamento das peças aqui ela é que vai fazer o lixamento curvo ou arredondado então você vem com ela e vai lixar a peça essa segunda peça aqui que é uma pedra de lixamento ela faz a mesma coisa ela lixa também arredondando só que ela lixa de uma maneira mais delicada ela faz um acabamento ela não substitui o fogo ou o calor na hora de tirar os grãos aqui e os arranhões do EVA mas ela faz um acabamento muito bom que complementa isso essa peça aqui é a chave ela serve para você colocar uma dessas peças aqui na micro retífica ou tirar essa peça ok sobre a lixa cilindrica ela vem em dois tamanhos a diferença de um para o outro é a questão do detalhe quando eu preciso fazer um desgaste muito grande eu vou usar a lixa cilindrica grande quando eu preciso fazer um desgaste menor eu uso a lixa cilindrica menor como exemplo daqui esses desgastes aqui menores todos aqui foram feitos com essa lixa cilindrica menor só passando aqui aqui também e aqui também certo? aqui essa pedra ela vem de vários tipos também cada material tem um acabamento diferente tem um acabamento mais refinado ou um pouco menos refinado mas a peça inicial que vem no kit já é o suficiente para trabalhar você não precisa de outra bom vamos lá para explicar como fazer o lixamento curvo eu vou fazer aqui um bracelete olha só eu já desenhei aqui um bracelete esse é um bracelete TVA eu envolvi esse bracelete TVA com plástico filme depois eu usei fita adesiva transparente por cima dele aí eu vim com a caneta permanente e desenhei alguns detalhes que são as bordas aqui a borda da parte maior e a borda da parte menor esse desenho aqui que eu vou fazer duas vezes eu vou fazer esse desenho aqui desse lado vou fazer um desenho desse lado aqui também eu vou cortar esses desenhos vou passar eles aqui para esse EVA aqui um EVA de 6mm depois que eu passar para esse EVA eu volto aqui para explicar como fazer o processo de lixamento depois disso eu vou colar esses detalhes já lixados aqui no bracelete e mostrar para vocês como é que fica então vou mostrar como fazer isso agora e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pronto, agora que os detalhes foram todos cortados eles ficaram assim, pode ver aqui. Só que o seguinte, eles não ficaram bem acabados. Eles não estão com corte bom. Corta um pouco ondulado. E aqui tem algumas falhas. Que eu fiz depois. Literalmente para o acabamento ficar ruim. Aqui dentro também, vocês podem notar que tem o corte. Tem a marcação de estilete aqui, não sei se está para ver bem no vídeo. Vou tentar focar um pouquinho aqui. Estão vendo? Aqui as marcas de corte do estilete, que não está bom. Eu vou tirar esse acabamento aqui lixando. Assim como também aqui, o corte não está bem feito nesse ponto. Mas como eu expliquei isso que foi de propósito. Justamente para mostrar como fazer o acabamento aqui. E dessas duas peças aqui. Essa peça aqui que vai ficar aqui no bracelete. E essas duas peças aqui que são as bordas do bracelete. Tanto a borda menor, quanto a borda maior. Eu vou fazer o acabamento delas. E para isso eu vou usar as peças micro-redifica que eu mostrei. Olha só aqui. São essas peças aqui. Essas três peças. Vou mostrar como colocar uma delas. Nas partes maiores, onde eu vou ter que lixar mais. Que são essas partes aqui assim. Que não vou ter que lixar bem muito. Eu vou usar a lixa cilindro. Essa aqui, a maior. Olha só como eu coloco a lixa cilindro. Nas micro-redifica, normalmente elas tem um botão. Você aperta. E trava o giro aqui, o mandril. Que é essa partezinha aqui, onde você encaixa a ferramenta. Eu aperto o botão. Dou uma girada no mandril. Vou testar um clique. Olha só. Ouviu o clique? Vou fazer de novo. Ouviu? Esse clique significa que essa peça aqui está travada. Aí eu venho com a chave. E só faço folgar um pouco o mandril. Folguei. Vendo aqui com a peça. Que eu vou usar. Coloco aqui. E só faço arrochar. Olha só. Eu termino de arrochar com a chave. Aqui assim. Pronto. Está aqui. Está pronto para usar. Vou usar essa lixa aqui. Para lixar essas partes aqui maiores. Essa parte aqui não está uniforme. Então vou deixar essa parte uniforme. Tanto de um lado quanto do outro. Aqui também. E aqui é o seguinte. Eu vou deixar um acabamento arredondado aqui em cima. Eu vou mostrar aqui no desenho que fica mais fácil. Olha só. Aqui são os dois acabamentos que eu vou fazer. Nessa peça aqui. São essas duas partes aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou lixar aqui nas laterais. Para deixar um acabamento melhor. E vou deixar ela arredondada. Imagine que essa peça está sendo vista nesse ângulo aqui. Você está vendo somente esse retângulo aqui dela. Seria esse retângulo aqui. O que eu vou fazer? A peça está assim. No formato retângulo. Eu vou arredondar. Então eu vou vir com a micro retífica. E vou lixar até ela ficar arredondada. Assim. Com esse formato aqui. Já essa peça aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou lixar aqui na parte interna dela. Para ela ficar um acabamento melhor. Vou lixar também nas laterais. Só que como aqui é um detalhe mais preciso. Um detalhe menor. Que eu vou ter que lixar com mais calma. Com mais atenção. Que são detalhes com mais precisão. Eu não vou usar. Essa lixa aqui. Eu vou trocar por essa lixa aqui. Ok? Para trocar o esquema é o mesmo. Aperto aqui o botão. Giro um pouquinho até ouvir o clique. Bom. Aqui já está no clique. Eu venho aqui com a chave. Folgo. Troco. Arrocho um pouquinho mais com a chave. E continuo o lixamento. E para fazer o acabamento. Eu vou usar essa ferramenta aqui. Ok? Só que aqui é o seguinte. Nesse ponto aqui. Eu não vou fazer esse acabamento aqui. Eu não vou arredondar. Eu quero esse acabamento aqui. Imagine também que você está vendo essa peça. Em vez de olhar essa peça nesse ângulo. Você está olhando a peça nesse ângulo aqui. E está vendo só um retângulo aqui. Só esse retângulo. É isso que você está vendo assim de frente. E eu fiz esse acabamento aqui. Viu só? Aqui temos um acabamento arredondado. E aqui temos um acabamento arredondado. Só que é arredondado para dentro. Como se a parte que fica curva. Seja a parte interna. E aqui no caso. A parte que fica curva. É a parte externa. Ok? Então é isso que eu vou mostrar como fazer agora. Esse arredondado aqui. Arredondado para dentro. E esse arredondado aqui. Arredondado para fora. Então é isso que eu vou mostrar como fazer agora. Que você está vendo? É isso que eu vou mostrar como fazer agora. É isso que eu vou mostrar como fazer agora. Que você está vendo? É isso que você está vendo? É isso que você está vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois de lixar o EVA Ele ficou assim Olha só aqui Dá pra notar aqui a ponta arredondada Eu vou tentar dar um focalizado melhor nessa ponta aqui Estão vendo? Uma ponta bem arredondada Agora eu vou mostrar o outro aqui que eu fiz Esse aqui vai ficar ruim de ver Mas note que ela está arredondada Só que está arredondada pra dentro Olha só Está vendo? Aqui na ponta Vou tentar focar aqui na ponta Olha só Vou mostrar de novo aqui a comparação Viu só? Nesse aqui Está arredondado Só que está arredondado pra fora E esse aqui não Esse aqui está arredondado Só que está arredondada pra parte interna Olha só E essa aqui basicamente são as duas formas de lixar Passando deixamento curvo ou deixamento arredondado Agora que já está nesse ponto aqui O que eu posso fazer? Eu posso vir com o isqueiro E passar o isqueiro aqui Pra tirar esse granulado Que ele ficou Mas tem que ter muito cuidado Nessas partes aqui Mais fininhas Em todas as partes onde o EVA está muito fino Se eu passar o isqueiro durante muito tempo O isqueiro derrete o EVA E ele deforma um pouco a peça Então eu tenho que passar o isqueiro muito rápido Olha só Viu só? Literalmente nessa velocidade Literalmente isso aqui Pra melhorar o acabamento Só isso É o suficiente Ok? Outra coisa importante Quanto mais eu usar essa ferramenta aqui Pra fazer esse acabamento aqui Do lixamento Melhor vai ficar o efeito Então como esse aqui é só um exemplo Pra mostrar pra vocês como usar a técnica Eu não lixei tanto Mas eu poderia ter usado muito mais essa ferramenta aqui Pra melhorar muito esse acabamento aqui Certo? Agora o que eu vou fazer Eu vou continuar passando o isqueiro Aqui Em todas as peças Pra melhorar o acabamento Pra tirar um pouco desses grãos aqui E desses arranhões Vou passar o isqueiro nessas peças aqui também Da mesma forma Que eu passei nas outras Passando o isqueiro Depois passando um pouco No meu dedo aqui Como eu expliquei isso Que não chega a queimar meu dedo Porque eu não esquento o suficiente o EVA pra isso É sempre assim Passa o isqueiro bem rápido No EVA Depois eu repasso o dedo Só Se eu fizer mais devagar que isso O EVA esquenta muito E eu vou acabar queimando o dedo Por isso que eu faço rápido Agora eu vou mostrar A finalização desse braceleta aqui Eu vou terminar de passar o isqueiro Todas as peças de EVA que eu lixei Vou colar elas aqui E pra ficar legal o braceleta Eu vou acabar pintando ele E é o que eu vou mostrar agora Vamos fazer E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha só. Foi assim que o bracelete ficou. No final. Ó. Eu nem ia fazer esse bracelete até o final. Mas acabei fazendo só pra deixar ele pronto pra mostrar no final do vídeo. Mas. Como esse aqui no tutorial de como fazer um bracelete. Ou tirar sua pintura. Eu acabei acelerando tudo e não explicando muita coisa aqui. Mas. Esse aqui foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. E com o tutorial vocês vão conseguir melhorar muito o acabamento das armaduras de vocês e de os itens de cosplay também. Vocês no futuro. Ok galera? Então se você gostou do tutorial não se esquece de inscrever no meu canal. Ativou o sininho se não ativou. E saibam que esse pro tutorial mais teórico mostrando técnicas. São o meu canal. Provavelmente. Certo galera? Então outro motivo pra se inscrever no meu canal e ver meus outros vídeos. Então. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau.